Silmar, Cesar Miller e a sua participação hoje aqui no nosso programa, ontem não deu para o Silmar vir ao vivo, porque eu acabei esquecendo o Silmar na casa dele, ia dar carona para o Silmar para cá, então acabei esquecendo o Silmar, chegou aqui e não tinha condições de preparar a entrada aqui e o programa que vai para o agro mais depois com ele. Bom dia Silmar! Muito bom dia, isso que eu sou 10 anos mais velho que você, hein? E não esqueça as coisas, hein? Senhora, acabei de levar um pito aqui, minha mãe que fazia assim comigo, pito. Impressionante! Bom dia! Bom dia Silmar! Que conta de novo aí no mercado financeiro, economia, depois a gente fala da taxa de juros aí e do plano safra que agora tem data para ser anunciada. Tá bem, muita novidade no mercado de grãos nesta manhã de quarta-feira. Tá piorando a situação das lavouras dos Estados Unidos. Ontem, no final do dia, saiu um levantamento divulgado pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, do Oeste EI, apontando uma piora bastante importante, bastante crítica aqui na situação das lavouras por conta de clima. Isso tá afetando trigo principalmente, trigo primavera que tá implantivo inicialmente, final de implantivo, soja e milho também. E aí, por conta disso, os preços explodiram na manhã de hoje. Tô vendo aqui, soja subindo quase 2% na Bolsa de Chicago, puxado especialmente pelos preços do farelo. Estão dando um salto aqui de 5,5%. Milho sobe quase 4%, 3,9% para ser mais exato nesse momento. No milho, melhor dizendo. E trigo também, 3,4%. Isso é uma situação muito crítica das lavouras americanas e isso, claro, vai prejudicar a produtividade das lavouras, caso continue. A previsão de chuvas e volumes muito irregulares no meio-oeste americano. Tanto tudo isso tá causando um impacto muito forte nos mercados nesta quarta-feira. Tristeza do produtor americano, alegria do produtor brasileiro, que tá precisando de um preço melhor e isso já tá sendo transferido para os preços internos também. O aumento dos preços lá na Bolsa de Chicago. Nas outras, na Bolsa de Nova Iorque, a situação é inversa. O algodão tá caindo, 0,4%. Café arábica também, dois pontos percentuais de queda nesse momento. Açúcar cai 0,2%. Suco de laranja, 1,6%. Cacau, menos 0,6%. E aqui no nosso Mercado Futuro da B3 em São Paulo, o boi gordo subindo 0,7% nesse momento. Dando uma ensaiada aqui, talvez, numa recuperação. Tá todo mundo torcendo que aconteça já a partir do final de junho. Mercado financeiro, dólar caindo um pouquinho nesse final de manhã, 0,2%. 4,79 reais a cotação da moeda americana. Índice Bovespa, mercado de ações da B3, leve queda de 0,1%. Petróleo operando com alta nas bolsas internacionais, 0,8% nesse momento. O petróleo tipo Brent, que é a referência aqui para o nosso da Petrobras, operando a 76,50 dólares o barril. Portanto, a grande novidade do dia é esse salto nos preços aqui dos grãos, soja, milho e trigo. É que, então, assim, fica uma virada de mercado. Tá com os preços extremamente baixos, afetando muito a rentabilidade do produtor brasileiro. Pode ser que isso signifique algum alento daqui para frente, caso a situação continue crítica lá nos Estados Unidos. Bom, e o plano safra que vem aí, agora tem data para ser anunciado, na semana que vem. O ministro está dizendo que vai ser o maior plano safra de todos os tempos. Qual é a sua expectativa? Por enquanto, só especulação, né, Tavinho? Não se tem dados concretos ainda, não se sabe a origem do dinheiro ainda. A necessidade é muito grande e ser ainda muito maior que em anos anteriores, inclusive. Se fala aqui em mais de 400 bilhões de reais, até porque existem rubrigas novas agora exigindo mais recursos, né? Não só para o custeio das lavouras, para investimento, mas também para comercialização e para seguro. É bom lembrar que tem alguns preços, e alguns preços, caso a situação não mude, que estão abaixo do preço mínimo oficial de garantia, aquele pelo qual o governo garante a compra ou o financiamento da estocagem para o produtor, que não consegue um preço melhor no mercado, que seja correspondente ao seu custo de produção, pelo menos. E isso está acontecendo em algumas partes do país. É o caso do norte do Mato Grosso, por exemplo, onde o preço da soja e do milho estão abaixo do custo. Então, significa que o produtor tem o direito de vender para o governo, por exemplo, o governo fazer seus estoques reguladores, o governo é obrigado a pagar o preço que ele próprio fixou, que é o chamado preço mínimo oficial, aquele mínimo dos mínimos lá, que vai cobrir basicamente o custo de produção. E a situação do trigo no extremo sul do país, onde os preços também estão abaixo do preço mínimo. Então, isso vai exigir mais recursos do que o normal para esta nova safra. E esse é um fato novo, não estava previsto no início do ano, por exemplo. Mais recursos para seguro também. O seguro ficou mais caro esse ano, por conta de quebra de safra nos últimos dois anos. O seguro ficou mais caro, os seguradores aumentaram o custo do seguro para os produtores. Então, isso significa uma necessidade maior de subsídio do seguro. Então, é mais recursos necessários. Então, é um volume extraordinário de recursos que não se sabe onde vai ser obtido, vai ser a origem dessa montanha de dinheiro para financiar a safra nova. Vai ter, claro, uma priorização aqui para o pequeno produtor. Por isso que o ministro está festejando que vai ser o maior pano da história. Isso para o pequeno produtor. São os recursos chamados Pronaf, lá, para o pequeno e micro produtor, que atinge principalmente produtores do Nordeste, por exemplo, aqueles mini fundiários, digamos assim. Para o médio produtor, que é o que está sofrendo bastante agora, com esses preços abaixo do custo, a situação é um pouco mais crítica e tem muito mais pontos de interrogação, tanto quanto a volume de recursos, quanto a juros, taxa de juros, que sejam compatíveis, normalmente, com o bolso do produtor, no momento em que a taxa básica de juros, que é a Seri, continua nas alturas ainda. Então, não se sabe quanto será necessário de recursos para subsidiar a taxa de juros e fazer com que uma taxa permaneça em níveis aqui, que o produtor realmente tenha condições de pagar. Se não, nada feito. Não vai tirar crédito oficial, consequentemente, vai plantar menos na nova safra, que está para começar já a partir de agora de julho. E vamos para a economia? Você cantou a bola, hein? Taxa de juros aí deve ser mantida em 13,75. Expectativa aí de que ela comece a baixar a partir de agosto, chegando a um patamar que você, mais ou menos, e o mercado estão apostando para o mês de dezembro. Dezembro não, agosto. Agosto, é. Para começar. Começa a baixar em agosto. Aí vai ter a baixa mais sensível em dezembro, segundo as informações. Existe um conceito também que não vai haver mexida na taxa de juros, a não ser por uma grande surpresa aqui, mas que dificilmente vai acontecer. 90% dos analistas do mercado financeiro são unânimes aqui em concordar que não vai haver mexida na taxa de juros nessa reunião do Copom. O anúncio sai hoje, quarta-feira, e, efícivamente, isso vai começar uma redução gradativa a partir de agosto, para chegar lá no final do ano, então, dos atuais 13,75, cair para 12,25%, que é uma taxa alta ainda, mas, pelo menos, já dá um refresco na meta venda. Sem dúvida alguma. Deixa eu comentar com você um negócio que eu ia comentar ontem, mas aí eu acabei comentando com você fora do ar. Mas eu acho que merece aqui uma... Eu recebi um WhatsApp aqui em que o ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, pediu vista, na quarta-feira, dia 14, no julgamento virtual da ação direta de inconstitucionalidade da AD 5553, que questiona a isenção de impostos para agrotóxicos. Primeiro que já não é mais agrotóxicos. Agrotóxicos era como o país, o Brasil chamava. Agora o Brasil entrou na nomenclatura internacional, é pesticida. No mundo inteiro é pesticida. Bem, aí, com isso, o julgamento... O ministro tem prazo de 90 dias aí para devolver o processo. Aí o pessoal já escreve assim. Há mais de 25 anos, o mercado de agrotóxicos é pesticida, hein, pessoal? Não é mais agrotóxicos. É beneficiado com a redução de ICMS e isenção total de IPI. Além de voltar... Além de vários artigos da Constituição, o benefício tributário para os agrotóxicos impactam os cofres públicos. Organizações também destacam o impacto para a saúde e o meio ambiente. Bom, aí eu respondi assim. Falei, então, tem isenção de imposto para incentivar o combate a pragas e doenças. Ou vocês querem que lagartas, caramujos, bactérias e fungos comam as espigas de milho, as vagens de soja, as vagens de feijão, a cana de açúcar, e a gente vai se alimentar de quê? Engraçado, né? O brasileiro é engraçado. Quando ele quer ver umas coisas assim, ele vê. Agora, quando o governo federal dá desconto para o automóvel, e eu, ah, aí é legal, né? Opa, aí todo mundo quer, né? Engraçado isso. Eu não estou acompanhando essa questão dos impostos. Aqui, te confesso que eu sou ignorante em relações por falta de acompanhamento. Estava acompanhando. Mas o fato é o seguinte, essa discussão, ela realmente enche, vamos usar o termo de enche o saco, digamos assim, essa discussão de agrotóxico, que negócio todo. É sempre bom relembrar que o Brasil é um país tropical. É verão o ano inteiro, com exceções do extremo sul aqui. Isso significa que tem praga o ano inteiro atacando plantação. Então, não dá para comparar com a Europa, por exemplo, com os Estados Unidos, que são países do hemisfério norte, onde você tem um inverno rigoroso que mata ao natural tudo que é bichinho e que atrapalha as plantações. Então, isso é fundamental levar em consideração quando o pessoal começa a fazer comparações, que o Brasil usa muito agrotóxico, seja o nome que tem na sua agricultura. O Brasil tem plantação o ano inteiro. Seu outro diferenciado, isso é bom, isso significa mais produção de alimentos. Enquanto a Europa no inverno não produz ou produz só alguns tipos de culturas que são próprias para o inverno, caso de trigo de inverno, por exemplo, no Brasil se produz o ano inteiro, inclusive, a três safras por ano. Então, realmente é cansativo esse tipo de discussão que tem que explicar, por exemplo, para o pessoal leigo da cidade, por exemplo, porque o Brasil tem, eventualmente, uma utilização maior dos chamados pesticidas na sua agricultura. Porque precisa, senão não vai colher nada. Gostei. Muito bem a sua colocação. Ótima. Então, para os pessoal que vive enchendo o saco, como você mesmo disse, eu vou começar a responder agora. Não enche o saco, entendeu? Vou falar isso mesmo. Não enche o meu saco, pelo amor de Deus. Pô, vocês sabem disso? A gente tinha uma safra de milho. Aí a gente fez a segunda, a safrinha. E, em algumas regiões do Nordeste, nós já estamos colhendo uma terceira safra de milho. Ou vocês acham que é só chegar lá na roça e falar, ô, carunchinho, não vem aqui na minha espiga de milho, não? Ô, bactéria, não vem aqui. Ô, vírus, não vem não, hein? Pelo amor de Deus. É assim? A comunicação é essa? É nada. Quando você está doente, você não toma remédio? Então, não toma para ver o que acontece. Perigoso conhecer São Pedro mais cedo. E se parar de combater pragas e doenças, perigoso não ter comida na mesa. Não é? Exatamente. Falou, Silva. Obrigado aí pela participação mais uma vez. Um abraço. Nunca mais vou esquecer de você. Nunca mais. Agora. Imagino quando eu tiver com a sua idade. Daqui a 10 anos eu já estou esquecendo agora. Tchau. Bom dia, amigo. Boa tarde também. Obrigado. Um abraço.